Salve, salve galera, Zé Nilson aqui na área. Então galera, estamos aqui mais uma vez para a gente procurar as 6 cartas da terceira semana, galera. Da última semana. Vamos caçar elas então e ver o que acontece aqui. Primeiramente, galera, não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele grande like para o futuro do seu canal. Então vamos lá, vamos procurar aqui no Banque Alfa. Aqui. Mete logo um correr. Vamos procurar as cartas aqui, galera. Primeira carta está aqui, galera. Está vendo? Primeira carta aqui. A carta é recebida, agora vamos lá. Vamos lá. A segunda carta, se não me engano, está no segundo andar, galera. Vamos lá procurar ela. Segundo andar. Vamos lá procurar então, galera. A outra carta está aqui. Aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . . . . . . E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde que a carta tá ligada? Deixa eu pegar uma arma aqui pra destruir essa torrida. Onde que a carta tá ligada? Deixa eu pegar uma arma aqui pra destruir essa torrida. Aqui ó galera, onde que a carta tá aqui, tá vendo? Vem aqui ó. Essa segunda carta. Vamos pegar ela aqui. Peguei. Agora vou aproveitar pro baú, né gente? O que nós estamos aqui? Ok, eu vou dar fora agora. Vou colocar aqui pra já seguir. Vou procurar as outras cartas agora que faltam. Já peguei duas galera. Se não me engano já faltam o que? Quatro cartas? Vou procurar elas. Vamos lá. Vou procurar as outras cartas. Vem aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá no posto agora. Vamos procurar a carta aqui no posto, galera. Se eu não me engano, aqui tem mais duas aqui no posto. Vamos procurar lá, ver onde que tá. Não se esquece aí não, galera, de dar o like. E se inscrever no canal, quem não é inscrito, pra fortalecer o canal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entrando. Vamos procurar, vamos procurar. Tem uma carta aqui, galera. Tem duas cartas aqui. Achar ela. Aqui, ó, galera. Aqui tá a outra, tá vendo? Peguei a terceira carta que nós achamos. Peguei, vamos procurar a outra. Aqui é pra ter mais outra. E aqui, ó, galera. Aqui, a quarta carta. Aqui, a quarta carta. Peguei ela. Vamos sair vazado. Vamos procurar as próximas. Vou lá na fazenda, galera. Passo pra lá na fazenda. Aqui. Metei a joga com o correio. Vamos lá, vamos lá. Ver se vale a pena. Pegar todas as cartas desse evento aqui. Porque deu trabalho, galera. Deu trabalho pra juntar. Fora o trabalho que deu e consumiu o tempo lascado da gente, né, galera. Porque esse tempo já reiniciou. Depois já reiniciou, hein. Já vou lá. Aqui, ó, galera. A outra tá aqui, ó. Então, essa é a quinta carta que a gente tá pegando, né? Agora vamos procurar a sexta carta. Vamos lá. Agora, se eu não me engano, a última tá na pedeira de calcário. Pedeira de calcário. Paredes de calcário. Canteira de percário. Ah, tá aqui, ó. Pedeira de calcário. Vamos meter ela logo em correr. Então, mora que o Big One não venha aqui aparecer pra me torrar as paciência. Deixa eu aproveitar e escolher algumas coisas daqui, né, galera. Tá. Aqui eu vou me procurar a lagoa, né, galera. E aí, rapaz? Que eu espero nem me não. Por que eu também? E aí, cadê tudo, cartinha? Aparece logo aí, cartinha. Vai dar uma boa. Tá te procurando. Cadê? Cadê? Não tá por aqui. Vem, vem seco pra morrer Vem correndo igual doido pra tomar um tiro no pé da orelha Cadê? Aqui, achei Achei fácil, hein, galera Tá aqui, ó Aí, galera, tá aqui Essa é a cesta Então eu já peguei todas, galera Vou botar aí a base pra uma Vou botar a gente pra correr Vou botar a gente pra correr Vou levar isso aqui Deixar essa robovete aqui Deixar esse aqui, esse aqui, esse aqui Esse aqui, esse aqui Pronto, vamos sair fora daqui, né, galera Olha, tomar um loot aqui Vamos abrir, né, porque isso daqui é trancado Então deve ter coisa boa Vou levar, vou levar Vou levar, vou levar O resto tá aqui, ó Tem mais um loot aqui Um loot em cima do outro Quando eu tô com um loot assim Eu não acho fácil Vou levar Vou levar Vou levar Opa Pronto Matou ele, mas não sei, vai ser Vamos ver o que tem aqui Agora, galera, que a gente concluiu Vamos entrar aqui Vamos ver o que acontece Aí, cartas, todas as cartas concluídas, né Vamos ver aqui Aí, concluí Pronto, final da história natal Agora vamos ver o que acontece Aí, galera, depois que você concluiu aí todas as cartas Aparece esse evento aqui, ó Vamos ver o nome dele Aldeia congelada Vamos lá ver o que acontece Lá Você pega todas as cartas e aparece esse evento aqui pra você Vamos ver o que tem lá dentro Vamos ver Vamos ver um loot ali dentro Aqui não tem nada Vamos ver o que tem aqui nesse loot aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver É Pelo trabalho que a gente fez Pra pegar todos esses itens, galera Pensa o trampo O trabalho que deu O tempo que a gente gastou Isso não é o que eu penso muito não, hein, galera Muito trabalho pra qualquer coisa, hein Tá bom O que é fio é o que é fio, né, galera Então, galera Esse é o loot que a gente pega Entendeu A área, pelo jeito que é uma área pequena Não tem nada Não tem o que vasculhar Vou dar só umas colher aqui pra vocês verem Uma área pequena Não tem muito Ó Uma área pequena Poxa Pisou na bola Que não veio implemento transmissão, né, galera Mó trampo aí Podia vir implemento transmissão Pra nós que tá começando a montar a TV aí, ó Poxa, pisou na bola E pisou bonito, hein Mas beleza, então, galera Eu vou nessa Esse foi o vídeo Achando todas as cartas da 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 Terceira semana Fica todos com Deus aí Não se esqueça de dar o like Quem não é inscrito no canal Se inscreve pra fortalecer o canal Compartilha o vídeo, galera Então, fui Tchau, tchau Fica todos com Deus aí Não se esqueça de dar o like Se inscrever no canal Fui Tchau, tchau, galera